Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo apresentarei uma resolução para a 12ª questão da parte objetiva da prova de matemática do IME 2016. Antes, comentarei um pouco sobre pontos que eu julgo ser importantes durante a resolução. Um deles é a distância entre ponto e reta. Então, se você tem uma reta com a equação geral, nesse formato aqui, AX mais BY mais C igual a zero, e você tem um ponto fora dela de coordenadas XP e YP, a distância entre esse ponto e essa reta é a menor possível, forma um segmento com ângulo de 90 graus entre o segmento e a reta. Então, essa distância é o tamanho desse segmento, o comprimento desse segmento. Então, essa distância pode ser calculada através dessa fórmula, que é uma fração. Na parte de cima, você tem um módulo de uma expressão, que é a mesma que aparece aqui antes do sinal de igualdade, só que em vez do X e do Y, você coloca o X e o Y do ponto. E no denominador, você tem a raiz quadrada da soma dos quadrados de A e B. Esse A e esse B aqui, os coeficientes de X e Y na equação da reta, quando a reta está na forma geral. Então, distância entre o ponto e a reta. Muito bem, passamos agora para a equação de uma reunião de retas. Digamos que você tem uma reta R, de equação, na forma geral, AX mais BY mais C igual a zero. Você tem uma reta S, de equação A'X mais BY mais C' igual a zero. Então, você tem essas retas, digamos que elas são concorrentes. Bom, para que um ponto pertença à reta R, então, suas coordenadas devem satisfazer essa igualdade aqui. Para que um ponto pertença à reta S, as suas coordenadas devem satisfazer essa igualdade aqui. Bom, para que um ponto pertença a pelo menos uma das retas, ou seja, para que um ponto pertença à reunião dessas retas, então, ele deve satisfazer a pelo menos uma dessas igualdades. Ou seja, as coordenadas desse ponto são tais que ou esse cara aqui é igual a zero, ou esse outro é igual a zero. Então, a gente pode dizer que quando um ponto pertence à reunião dessas retas, o produto dessas duas expressões que você vê aqui é igual a zero. Por quê? Ou ele está, por exemplo, na reta R e esse cara é igual a zero, ou ele está na reta S e esse cara é igual a zero. É claro que se um ponto tem coordenadas satisfazendo a essa equação, ele pertence a pelo menos uma das duas retas. Então, a equação de uma reunião de retas pode ser obtida dessa forma. Você pega aqui a equação na forma geral e multiplica os termos à esquerda da igualdade, né? Quando à direita você tem um zero, então você tem esses termos à esquerda, você os multiplica e igual a zero. Essa equação vai ser o quê? A equação da reunião daquelas duas retas. Vamos em frente. Bicetrizes dos ângulos determinados por retas concorrentes. Então, você tem duas retas, digamos, uma reta R e uma reta S. Bom, essas retas formam um ângulo. Digamos, esse ângulo aqui mede 2α. Então, digamos que a sua bissetriz é B1. Então, por um lado você tem α, por outro lado você tem α. Imaginei que o ângulo entre R e S e esse ângulo aqui era 2α. Então, a bissetriz divide no meio, você tem α para cá, α para cá. Se você pega um ponto dessa bissetriz, um ponto dessa bissetriz B1, digamos um ponto P, observe que a distância dele até a reta R e a distância dele até a reta S, essas distâncias que eu nominei aqui D1 e D2, elas vão ser iguais, porque você forma aqui triângulos retângulos, esse aqui de cima e esse aqui de baixo. Eles vão possuir os mesmos ângulos, no caso aqui seria α, 90 e o complemento de α bem aqui. E aqui, α, 90 e o complemento de α bem aqui, então os mesmos ângulos. Eles têm uma hipotenusa, a hipotenusa é comum aos dois, então eles são congruentes, esse triângulo de cima e de baixo. Conclusão D1 igual a D2. Então, essa bissetriz, ela é uma reta, tal que seus pontos estão a uma mesma distância, porque eu peguei P genérico aqui, seus pontos estão a uma mesma distância da reta R e da reta S. É claro que o que eu fiz aqui para a bissetriz B1 também vai valer para a bissetriz B2. Então, o lugar geométrico dos pontos que estão a uma mesma distância de uma reta R e de uma reta S concorrentes no plano é formado pelo quê? Pelas bissetrizes, pela reunião, olha aí, reunião de retas, pela reunião das duas bissetrizes. Então, a gente vai utilizar essa ideia aqui também na resolução da questão. Já que a gente está por aqui, vale a pena lembrar que as bissetrizes formam um ângulo de 90 graus. É só você analisar bem essa figura. Só que esse fato aqui não entra na resolução da questão, não. Apenas eu achei interessante lembrar. As bissetrizes formam um ângulo de 90 graus. Bom, vamos para a resolução da questão em si. O enunciado pede um lugar geométrico dos pontos no plano cartesiano, é que distantes as retas de equações tal e tal. Bom, a gente já sabe que quando as retas são concorrentes, que é o caso aqui, a gente vai já mostrar uma figura, os pontos equidistantes às duas retas são aqueles pontos das bissetrizes dos ângulos formados por essas retas. Foi o que a gente explicou na terceira parte, digamos, da revisão. Então, a gente vai atrás dessas duas bissetrizes e depois vai determinar a equação da sua reunião. Vamos em frente. Aqui em preto, você tem as duas retas dadas na questão. Então, você tem as duas retas. Em vermelho, você tem as bissetrizes dos ângulos formados por essas retas. Essas bissetrizes que você tem aqui em vermelho, juntas, formam o lugar geométrico dos pontos que são equidistantes a uma reta dada e a outra reta dada, como a gente já tinha comentado anteriormente. Eu já coloquei aqui do lado de cada reta a sua equação, mas eu vou explicar como é que a gente chega aqui nessas equações. Na verdade, ele deu essa e essa daqui. Essas outras duas eu obtive e eu vou explicar para você como você pode obter. Muito bem. Como os pontos são equidistantes, as duas retas, a gente pode imaginar um ponto genérico que esteja a uma certa distância de uma das retas. Então, a gente usou a fórmula da distância entre o ponto e reta aqui. E essa distância deve ser igual à sua distância até a outra reta. Então, a gente utilizou aqui a distância entre o ponto e reta com o mesmo ponto, digamos, de coordenadas x e y, só que com a outra reta. Então, a gente tem aqui outros valores, 4, 3 e menos 2. Então, dessa igualdade aqui, a gente vai acabar determinando as equações das duas bissetrizes. Resolver o que a gente tem no denominador é facinho. 12 ao quadrado é 144, menos 16 ao quadrado é 256. Somando dá 400, a raiz quadrada é 20. Aqui, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. Somando dá 25, a raiz quadrada é 5. Simplificando, ficamos apenas com 4 aqui no denominador. Como o módulo de 4 é 4 mesmo, a gente pode baixar essas barrinhas aqui. E a gente tem um módulo de uma expressão igual ao módulo de outra. Justamente porque a gente vai ter duas retas, duas bissetrizes. Então, como os módulos são iguais, ou as expressões são a mesma, é o que a gente tem aqui, ou uma é o oposto da outra. Então, a gente separa essa equação aqui em duas. Cada uma vai fornecer uma das bissetrizes. Então, a gente vai copiar o que a gente já tem aqui embaixo, lá em cima, e resolver. Então, manipulando essa expressãozinha aqui, a gente obtém uma das bissetrizes, que eu coloquei aqui com o retângulo verde. Manipulando essa outra, multiplicando em cruz e organizando a equação, a gente obtém outra bissetriz que eu coloquei aqui em vermelho. Bom, essas são as duas bissetrizes dos ângulos formados pelas retas. A gente sabe que a reunião dessas duas bissetrizes formam o lugar geométrico dos pontos equidistantes às duas retas dadas. Então, essa reunião vai ser dada daquela forma que eu expliquei no início. Então, a gente multiplica essa expressão aqui por essa outra, igual a zero. Foi o que eu fiz. E, no final, basta você distribuir para obter o que a gente tem no item E. Por isso que o item correto é o item E. O lugar geométrico dos pontos equidistantes às duas retas é dado por essa equação. Eu espero que você tenha gostado. O item correto é o item E. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!